Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a receitinha aqui em casa vai ser um grão de bico que eu já deixei ele de molho aqui de um dia para o outro e aqui pessoal eu já temperei também costelinha de porco e o tempero foi o alho, a cebola, a páprica doce, páprica picante, coloquei também uma pitadinha de cominho e tá como esse cheiro gente, maravilhoso né? Colocamos limão, o suco de um limão e também azeite, ficou também marinando e agora então eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer aqui esse grão de bico, tá? Vamos colocar esse grão de bico, vou escorrer essa água, colocar ele para cozinhar, tá? Na panela de pressão e eu vou mostrando para vocês. A gente já picou aqui ó, uma calabresa 150 gramas de bacon, cortamos assim ó, e já vou colocar aqui para cozinhar junto com o grão de bico na minha panela de pressão elétrica, tá? Aqui também eu coloquei umas folhinhas de louro, vou colocar aqui ó, o bacon com a calabresa e agora pessoal eu vou completar aqui com a água e a água também não precisa colocar muito porque a panela de pressão elétrica ela segura mais a água né gente? E eu vou colocar aqui ó, no tempo, feijão, tá? E vou sempre dando uma olhadinha porque a gente deixou de molho o grão de bico, então ele não tá muito duro não, tá? Então agora eu vou deixar cozinhando aqui meu grão de bico e em seguida já vou refogar essa minha costelinha numa panela à parte. Bom pessoal, então agora eu já vou começar a fritar aqui a costelinha de porco e a costelinha de porco não tem segredo gente, é fritar, virar, deixar ela ficar bem douradinha e depois ir pingando a água de pouquinho em pouquinho até que a costela fique bem cozidinha, tá? Aqui também o nosso grão de bico já cozinhou, já tá tudo cozidinho e ele ficou exatos 25 minutos, tá? Então ele tá cozidinho, mas não tá aquele cozido muito molenga não, tá ó, ele tá meio al dente e então agora eu vou deixar dar essa fritadinha aqui na nossa costelinha de porco e assim que ela tiver douradinha eu volto aqui com vocês Pronto pessoal, a costelinha bem douradinha, agora então a gente vai vir e vai pingando assim ó, um pouquinho de água E vamos tampando a panela, pinga a água, tampa a panela, quando ela começar a querer fritar novamente pinga e tampa, pinga e tampa até a costelinha ficar bem macia, tá? E aqui também pessoal, já estou preparando o meu arroz Já fritei o temperinho aqui do arroz e agora a gente vai deixar ele cozinhar, experimentar o sal E assim então gente, a gente vai preparando esse nosso almoço, hum, um grão de bico com costelinha de porco, calabresa e bacon maravilhoso Bom, então agora, enquanto a nossa costelinha vai terminando lá de cozinhar, deixa eu mostrar pra vocês como ela fica moreninha Olha gente, que delícia! Ela está terminando de cozinhar pra ficar bem molinha E aqui então, em uma outra panela maior, aonde a gente vai colocar o grão de bico e também as costelinhas Eu já estou fritando alho E lembrando vocês também que eu vou deixar logo aqui abaixo na descrição do vídeo Todas as quantidades certinhas que eu estou usando aqui nessa receita, tá? E essa é uma receita que rende bastante, gente, tá? Dourou o alho, a gente já vai vir também com a cebola E aí agora, pessoal, com o alho já douradinho e a cebola refogada também Deixa eu só afastar aqui de vocês Agora, a gente vai pegar esse grão de bico aqui e vai colocar a metade dele ali pra engrossar o caldo junto com a nossa costelinha, tá? E olha só, pessoal, metade do grão de bico já foi colocado aqui na panela E a outra metade, que já está também, ó, cozidinha, viu? A outra metade a gente vai reservar Por que isso? Porque senão, se a gente deixar aqui apurando pra engrossar junto O que vai acontecer? O grão de bico, ele vai se desfazer e não vai sobrar nenhum grãozinho Pra gente contar a história, né? Então, já colocamos as costelinhas aqui, ó E agora, a gente vai deixar com que esse caldo ele engrosse Fique bem grossinho Pra depois acrescentar aqui As azeitonas O cheiro verde E a outra parte do nosso grão de bico Que ficou aqui, ó Reservadinho, tá? Pessoal, o caldo já deu uma engrossadinha Agora a gente já vai acrescentar aqui também As azeitonas O maridão tá dando um help aqui O cheiro verde E o restante também Do nosso grão de bico, viu? E vamos acrescentar também mais um pouquinho de água fervente Vamos colocar o grão de bico E agora, pessoal A gente vai colocar Água fervente aqui Mais ou menos até, ó Cobrir o nosso grão de bico E agora sim Gente, tá mudando tanto a luz aqui Mas é lá fora, viu? Não é aqui dentro, não Tá um tempo de chuva Tá um tempo de chuva Faz um solzinho, né, velho? Tempo tá esquisito O tempo tá estranho, gente Tá dando essa mudança aqui, né? De cor no vídeo Mas é o tempo lá fora, viu? Que tá pegando aqui, ó Tá na janela da minha cozinha Bom, feito isso Agora a gente já vai tampar a panela E vai deixar apurar, viu, gente? É aquela apuradinha que a gente dá no feijão, sabe? Todo mundo sabe, né? Todo mundo cozinha feijão E eu tenho certeza que vocês sabem Então agora a gente vai deixar apurar E quando já estiver prontinho Eu volto aqui com vocês Pronto, pessoal E o nosso grão de bico já está aqui, ó Prontinho Delícia, gente Pensa no cheiro que está aqui na minha casa Olha só Que maravilha Maravilha, né, gente? Olha Tão facinho de fazer Uma delícia E esse grão de bico foi feito lá Na nossa Panela de pressão elétrica Mas você pode fazer esse grão de bico Na sua panela de pressão convencional também, tá? Dá super certo É uma delícia Aqui em casa a gente ama E ainda mais Em tempo Friozinho, gente Pensa Maravilhoso, né? Bom, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Dessa minha receita De grão de bico Com costelinha de porco E também A nossa calabresa E bacon Ai, gente É uma maravilha, né? Se você gostou Então deixa de dar o seu joinha Se você não é inscrito Aqui no canal Se inscreva E se você ainda não clicou Nesse sininho Que tem aqui embaixo Clica nele Pra você ser avisado De todos os vídeos Que eu postar aqui no canal E me sigam também Lá no Instagram Um grande beijo No coração De todos vocês E até mais Tchau Tchau